Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus Que sempre te estende as fortes mãos Sei que as muralhas do temor Ao intimidar teu ser Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus E as barreiras tu irás romper Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo o mal e dor As mais altas barreiras tu irás transporte Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo o mal e dor As mais altas barreiras tu irás transporte Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga separar Um cristão de Deus e de uma vida mais além No céu onde os temores vão cessar É intransponível É intransponível esse amor Que Jesus tem pelos seus Dando livramento Dando livramento em plena luta Dando livramento em plena luta Jesus o nosso grande intercessor Pois não há barreiras Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo o mal e dor As mais altas barreiras tu irás transporte Pois não há barreiras Pois não há barreiras Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo o mal e dor As mais altas barreiras tu irás transporte Divulgue o seu clipe no Christian Sonic Já somos mais de 5 milhões de seguidores nas maiores mídias sociais Me chama no zap 61996248171 Ou na segunda opção 6199877363 Que o amor cresça Que o amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões Oh... 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 O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos E não me deixe cair Faça com que as suas vontades Que em minhas decisões Em sua palavra meditarei E seguirei teus caminhos